Olha só turma, Floresta Estadual do Noroeste Paulista em Rio Preto, lá na área do antigo IPA, tá lembrado? Foi praticamente devastada pelos últimos incêndios que a gente mostrou inclusive aqui no SBT interior. Agora começou um trabalho de reflorestamento graças a doação de 85 mil mudas de árvores nativas que foi feita em uma doação feita por uma empresa de açúcar e energia da nossa região. As mudas já estão no viveiro municipal de Rio Preto. Ao todo são 60 espécies diferentes entre jaracatiá, paineira, arueira pimenteira, arueira verdadeira, ipê, angico. As 85 mil mudas serão plantadas em 90 dias na área do antigo IPA, onde hoje fica a Floresta Estadual do Noroeste Paulista. É uma reposição das mudas que foram perdidas na queimada agora, que teve esse incêndio que teve em setembro, outubro, esse desastre ambiental. A prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, conseguiu uma parceria com a TREOS. Vai ser feito primeiro o preparo do solo, com adubagem, suco, feito o plantio e depois o cuidado que tem que ser dado na manutenção dessas mudas. A iniciativa foi da TREOS Açúcar e Energia Brasil, que tem um viveiro próprio e conseguiu fornecer as mudas para a Prefeitura de Rio Preto. Essas ações voluntárias de reflorestamento nas áreas de preservação permanente, que são essas áreas que dão proteção aos córregos e aos rios, também fornecemos essas mudas para os nossos fornecedores, parceiros e aqueles municípios que estão precisando para algumas ações sociais e educacionais. E também verificamos com essa ação que acabamos de fazer junto à Prefeitura de São José do Rio Preto. Durante os meses de setembro e outubro, a área que compõe o antigo IPA foi atingida por incêndios de grandes proporções. O clima seco, praticamente de deserto, contribuiu para que o local fosse atingido pelo pior incêndio dos últimos 10 anos. Defesa civil, bombeiros e até um avião de uma usina foi utilizado no combate às chamas que devastaram a área. São quase 400 hectares repletos de árvores nativas e animais silvestres, uma riqueza ambiental que por causa dos incêndios se transformou em cinzas. 80% do reflorestamento que já tinha sido feito pela Prefeitura aqui nessa área foi consumido pelo fogo. Mas acredita-se que com a doação dessas mudas, 51 hectares sejam recuperados. Em meio às cinzas, a natureza vai encontrando uma forma de se recompor, contando com a boa vontade do homem para preservá-la. Toda essa ação que seja preventiva ou reativa no caso da doação das mudas, sempre é bem válida porque a gente sempre está pensando nas gerações futuras. As ações sustentáveis é que a gente pensa em gerações futuras para que possas ver a beleza do ambiente, as belezas dos rios, as belezas da fauna, da flora como um tanto. Esse trabalho feito por essa empresa anterior que fez a doação dessas mudas é importantíssimo. Eu diria fundamental para toda a sociedade, para todo mundo que vive em Rio Preto, porque as queimadas impactaram na qualidade do ar. As queimadas comprometeram os estudos que eram feitos ali pela Unesp. Essas queimadas comprometeram também ali a questão do desenvolvimento dos animais, porque os animais que vivem no local tiveram que migrar para outras áreas ali próximas, tiveram dificuldade ali com ter acesso à alimentação. Enfim, são vários impactos que muitas vezes não só o que nós vemos ali a olho nu que é a vegetação danificada. Então esse trabalho é excelente e fundamental. Esse é o caminho. Que mais empresas tenham iniciativas de responsabilidade socioambiental, que mais corporações consigam olhar para a sociedade, consigam olhar para essas questões como algo fundamental na política de tratamento externo que essas empresas têm que ter. Porque muitas empresas ainda têm aquela mentalidade, só olham da porta para dentro. E esse caso que nós mostramos é completamente oposto. Olham da porta para fora e pensam na coletividade. Por isso a gente gostou de compartilhar com vocês aí essa história que eu digo que acaba sendo aí mais aquela injeçãozinha de ânimo em um ano tão complicado como tem sido em 2020. Na turma!